O São Paulo acabou com o jejum de 4 jogos sem resultado positivo ao ganhar do Criciúma na última quinta-feira por 2x1 no Morumbis pelo Brasileirão graças aos gols de Alisson que abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo e Luciano em cobrança de falta ensaiada e Arthur Kaique descontou nos acréscimos do segundo tempo após falha grotesca do goleiro Jean Drey ao bater um tiro de meta Com a vitória, o São Paulo foi aos 18 pontos e assumiu a sétima colocação sendo o primeiro time fora do G6 do Brasileirão, grupo que garante vaga na próxima edição da Libertadores Agora o São Paulo volta a entrar em campo no domingo novamente no Morumbis contra o Bahia Jean Drey deixou o campo do Morumbis vaiado pela torcida de São Paulo que estava na arquibancada atrás de um dos gols do estádio depois de falhar e entregar um gol para o Criciúma na vitória por 2x1 na última quinta, o goleiro fez um sinal com a mão se desculpando pelo erro Substituto de Rafael, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América Jean Drey cobrou um tiro de meta nos pés de Arthur Kaique do Criciúma nos minutos finais da partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão O São Paulo venceu o jogo por 2x0 e o atacante adversário diminuiu a vantagem de São Paulina Jean Drey é alvo de críticas da torcida de São Paulo por causa do seu desempenho depois da saída de Rafael para a seleção brasileira Nesse período, com cinco jogos, o São Paulo levou oito gols Apesar das vaias da torcida nas arquibancadas, Jean Drey recebeu o apoio dos companheiros em campo Depois do apito final da partida, os jogadores do São Paulo foram em direção do goleiro para cumprimentá-lo Rafael ainda pode perder mais quatro jogos do São Paulo se a seleção brasileira chegar à final da Copa América Depois de quatro jogos sem vencer, o São Paulo bateu o Criciúma por 2x1 na última quinta O resultado serviu para esfriar o clima de tensão nos bastidores são paulinos Após a partida e entrevista coletiva, o técnico Zubildia afastou qualquer possibilidade de crise com o elenco São Paulino Não temos nenhum problema Eu venho de dois trabalhos bastante longos Dois anos e meio no Lanús e quase dois anos na LDU Imagina se por alguma situação me queimo no passado Imagina quando ganha dois ou três jogos, a situação é abordada de uma maneira E quando você soma dois pontos em quatro partidas, também tem que saber como lidar Essa não é a primeira vez e não vai ser a última vez que vamos ter que lidar com essas situações A favor ou contra, são 15, 16 anos trabalhando O argentino ainda criticou a forma como as redes sociais lidam com momentos de turbulência Afirmando que a forma como o futebol é tratado nesse ambiente aumenta as coisas O que comentaram em redes sociais hoje em dia é quase unanimidade Porque quando você ganha está tudo bem, mil maravilhas E quando você perde, cria um monte de hipótese Assim está o mundo atual Eu venho de dois trabalhos muito longos e vejo essa situação como algo normal O mais importante de tudo isso é que trabalho com gente muito boa Boa internamente no clube Dirigentes, jogadores, todas as pessoas que trabalham no clube Todo o staff, departamento médico, corpo técnico Também sabemos que quando somamos dois pontos em quatro partidas Teremos um pouquinho de efervescência É normal, tem que ter calma Finalizou!